É Joana Famio, é Joana Famio, é Joana Famio É Joana Famio, é Joana Famio É Joana Famio, é Joana Famio É Joana Famio, é Joana Famio, é Joana Famio 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 Por ter ajudado, por ter se oferecido até pra lavar uma louça Aqueles que não podiam estar presente num total do evento Mas que se fizeram todos de alguma maneira presente Queria dizer pra todos que eu só tenho a agradecer E que o Pai Bará deixe pra vocês, durante a minha ida Aquilo que eu ensinei, aquilo que eu passei pra cada um A ajuda pra aquele que precisa A ajuda pra aquele que não tem, que vai ter na porta de vocês Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, que vai ser atendido Que vai ser assistenciado E esses merecem prioridade A pessoa que quer uma abertura de cruzeiro Que precisa, que necessita e que não tem condições de fazer Que vocês deem Que é o axé dele Porque todos vocês receberam Quando bateram na minha porta e muitos não tinham nada Que vocês continuem levando essa bandeira de caridade Também que essa casa sempre trouxe Doando pro próximo Ajudando aquele que precisa Se doando numa causa Abraçando uma causa Porque se a gente já recebeu, a gente também tem que distribuir Então hoje eu me despeço com vocês com carinho É o último batuque em via mão Eu não vou chorar Não pode Não pode Aí é o último batuque em via mão Né? Mas eu vou Eu sei que vocês não vão me abandonar Da mesma maneira que o pessoal vem de lá pra cá E nunca desistiu de mim Nunca desistiu do axé da Pai Bará Eu tenho certeza que quem quer Vai fazer a diferença E vai também lá buscar Um bom axé Desejo pra vocês um bom batuque Vamos cuidar pra não ter furo na roda Tá? E eu amo muito, muito cada um de vocês Porque eu acompanhei vocês do início ao fim Te amamos Acompanhei a história de cada um Resenciei a vida de cada um Eu vi vocês chegar tão criança E vi vocês agora adultos caminhando sozinhos E eu tô muito orgulhosa de vocês Porque é honrada É família E nós somos uma família Nós somos a família Bará Lanã E eu tenho certeza que é onde eu estiver Vocês vão estar também Alô Alô E eu tô muito orgulhosa de cada um Eu não acho que é onde eu estou E eu tô muito orgulhoso Eu sou um bom batuqueiro Eu sou uma família Bará Lanã Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Esse é o namor de novo, esse é o namor de novo Faz varezo, varezo, varezo Faz varezo, varezo. longe a em 하고 Ellaá! Arrouco! Faz varezo, varezo Hoje a emrichti E indicio de curva acusa É para de mim, é para de mim. É para de mim, é para de mim. 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 O Lá de Mordô, o Lá de Mordô O Lá de Mordô